O clima de Natal já chegou em Faxinal dos Guedes. Equipes trabalham intensamente na montagem da decoração natalina. Confira como estão os trabalhos agora na série Aqui Acontece. A Praça de Faxinal dos Guedes já está bem diferente. No local já foram instalados pinheiros de Natal, Papais Noéis, flores, entre outros itens. O trabalho para a montagem da decoração natalina segue a todo vapor pelas equipes da Prefeitura Municipal. Olha, estamos na reta final, né? A gente começou em março e continua até hoje, né? Trabalhando e agora está na reta final, aí acelerando mais ainda, né? E esperamos em contentar todo mundo, que eu acho que o que vão ver aqui vão gostar muito. E para celebrar o Natal do Recomeço, tem muitas novidades. Uma delas é uma máquina de neve artificial. Ainda tem o lago para terminar, tem o guarda-chuvas que vai em cima do lago, vai ter a máquina de neve que vai ser ligada. Lá em cima vai ter a casinha, lá em cima a fábrica de brinquedos. Coisas bem diferentes vai ter. Esperamos que todo mundo goste. Mas não é somente a praça do município que está toda enfeitada para o Natal. As principais ruas da cidade também estão recebendo a decoração natalina. A Prefeitura do município resolveu antecipar a programação de Natal, visando ajudar o comércio local, que muito sofreu desde o início da pandemia. É, depois de um ano e meio praticamente, sem ninguém sair de casa, eu acho que agora é o recomeço, mas com o Natal, né? E a gente está esperando fazer cedo esse Natal, pelo fato de ajudar o comércio, que sofreu bastante com essa pandemia. A abertura oficial do Natal Luz e Acendimento das Luzes ocorre na próxima sexta-feira, dia 5 de novembro, a partir das 8 horas da noite, na Praça do Município. E contará com o show nacional da dupla Mato Grosso e Matias. Olha, esperamos que toda a região compareça no Mato Grosso e Matias. Todo mundo conhece, né? E sabe como eles são bons. Então, acho que esperamos que todo mundo compareça para a Senado dos Guedes, na Praça Municipal, a partir das 9 horas da noite. E às 8 horas teremos Acendimento das Luzes, que vai ser muito bonito também. O meu coração se nega a aceitar Mas o tempo não eu esqueço de te amar Apoio 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 Oout выпол